Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o Digitador de Market Online 2.0 e também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Digitador de Market Online pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que segui passo a passo e que aliadas ao Digitador de Market Online me ajudaram a descobrir o método único e simples que me permitiram faturar mais de R$4.397 por mês trabalhando no conforto de casa para grandes empresas do mercado de trabalho home office usando apenas um celular ou computador com acesso à internet. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Então não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo é porque quer trabalhar avaliando anúncios, avaliando sites, traduzindo textos, respondendo e-mails de suporte, dentre outros afazeres, no conforto de casa, 100% online em casa ou de onde estiver. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia como trabalhar pela internet sem ter que vender nada. Tudo que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja ter uma fonte de renda extra, trabalhar em casa e ter mais tempo com sua família, mudar de vida, está insatisfeito com o seu emprego atual e está buscando novos conhecimentos, e a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o digitador de marketing online 2.0. O digitador de marketing online não é vendido no mercado livre e no LX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia do digitador de marketing online. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei um link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o digitador de marketing online 2.0. E lembre-se, tudo isso só funciona com o digitador de marketing online 2.0. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link, compre agora, garanta o seu e não perca.